Sobreviver no Project Zumboyed não é nada fácil. Passar de um mês de sobrevivência já é um grande desafio. E bom, se você conhece Project Zumboyed, você sabe que o mundo muda quanto mais tempo se passa. A vegetação cresce, as coisas vão quebrando, tudo vai se desgastando, assim como na vida real. E bom, se passar de um, dois meses, três meses já é insanamente difícil, imagina passar dez anos. Bom, o vídeo de hoje é sobre isso. Vamos ver como é Project Zumboyed 10 anos no futuro. Aqui eu estou com um mod onde simula como se tivesse passado dez anos no Project Zumboyed. E bom, esse é o mundo de Project Zumboyed 10 anos no futuro. É o seguinte então, tô aqui em Riverside pra ver como está o mundo 10 anos no futuro em Project Zumboyed. O que aconteceria se você sobrevivesse 10 anos? Bom, basicamente, esse aqui é o mundo. Deixa eu até pegar um cigarrinho aqui porque eu sou fumante, né? Não é porque tá 10 anos no futuro que eu não preciso fumar. Vambora! Já deu pra perceber? Onde eu nasci já tá lotado de vegetação e ótimo, né? Tá com neblina. Óbvio que tinha que tá com neblina, certo? Então não dá pra ver totalmente. Mas, meu amigo, dá pra perceber que o mundo tá completamente devastado. Toda a vegetação tá toda podre e crescendo o mato em todos os lugares, dentro das casas, ó. Totalmente tomado pelos matos, ó. Tá vendo? Árvore nascendo no meio do estacionamento, no meio da rua. Todo lugar tem árvore. E, bom, zumbi é o que não falta. Meu amigo, tem zumbi pra mais de metro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me matar aqui pra nascer em outro lugar e ver se não tem neblina. Calma aí. Tá, mudei de cidade. Agora estou em Rosewood. Vai dar pra mostrar o melhor que tá sem neblina. Nasci na delegacia aí, meu amigo. Olha essa delegacia, velho. Que da hora. Toda tomada de mato. Vegetação pra todo lado. Cara, que doideira. E lembrando que aqui eu só tô com o mod dos 10 anos, tá? Não acrescentei mais mods, que seria ainda mais interessante. Que daria pra ter ainda mais coisas. Nossa, olha isso, cara. Carro capotado aqui. Que doideira. Tudo podre, tá vendo? Aqui tinha cerca e não tem mais. Tinha cerca aqui também e não tem mais. Até os postes, ó. Tudo cheio de mato. Cara, que da hora. Carro aí abandonado. Tá até difícil identificar. Aqui é o bombeiro, né? Aqui é o bombeiro. Vamos ir no bombeiro pra ver. Nossa, olha dentro do bombeiro, velho. Meu Deus, tem um tanto de zumbi, meu parceiro. Nossa, nem dá pra enxergar nada. Tanto mato. Que tem por aqui. Se liga. Ou seja, 10 anos no futuro. Meu amigo. 10 anos sem a humanidade. A vegetação ia tomar completamente conta. De todos os ambientes. Nem dá pra entrar ali. Eu queria entrar, mas não vai ser possível. Cara, tô aqui no condomínio. Não dá nem pra ver a rua. Não dá nem pra ver a rua. Que seria a rua, né? É, é. Isso mesmo. Que seria a rua. Olha a rua. Com árvore no meio da estrada. Carro jogado. Zumbi pra mais de metro. Que maneiro, velho. Isso aqui, então... Ai, levanta. Isso aqui, então, é Rosewood. 10 anos no futuro, meu amigo. Olha a casa aqui dentro. Totalmente tomada. Nossa, meu irmão. Bom. Então, esse... Essa é Rosewood. Tomada pelos zumbis e pela vegetação. 10 anos depois. Olha isso, cara. Que ambientação maneira. Bom. Vamos conhecer outra cidade. Vamos conhecer? Levanta. Vamos conhecer, então, outra cidade aqui. 10 anos depois. Tá. Eu nasci em uma cidade... Diferenciada. Porque, basicamente, eu nasci... Ah, eu não tô com o mapa pra esse ano. Mas eu nasci em Louisville. Vamos ver como tá Louisville. Cara, Louisville já é lotado no começo. Imagina. 10 anos no futuro. Meu parceiro. É um absurdo. Olha essas casas. Cara, agora eu tenho uma dúvida. Imagina. Project Zumbi de 10 anos no futuro, no inverno. Ou ia ser muito maneiro. E é óbvio que eu vou ter que testar, né? Mas vamos dar uma olhada como tá Louisville aqui. Deixa eu vir aqui pro meio desse lugar aqui. Olha isso, cara. As árvores tudo nasceu já no meio da estrada. Já não tem mais estrada. É impossível usar um carro aqui. Porque é simplesmente impossível andar de carro com esse tanto de vegetação aí. E bom, como sempre. Zumbi pra mais de metro. Essa então é basicamente Louisville. Na área mais urbana. Deixa eu subir lá pra cima. Que lá pra cima fica o centro da cidade. Meu parceiro. O tanto de zumbi que tem aqui, meu irmão. Olha isso. Calma, calma. Tá difícil até de olhar pra trás. Eu quero olhar pra trás, mas não tá dando. Calma. Nossa, olha o tanto. Imagina dar um tiro aqui, cara. Porra, quantos zumbis não vêm dando um tiro aqui? Aqui nós estamos mais pro centro um pouco de Louisville. Machadão nas costas. Tá, então isso aqui é Louisville. Dez anos no futuro. Vamos pra próxima cidade que essa talvez seja a mais interessante, tá? Ok, é o seguinte. Então, eu nasci aqui agora. Eu nasci no meio do mato. Eu tenho que achar o caminho porque eu não tenho o mapa, né? Então, basicamente. Então é o seguinte. Estou aqui. Esta daqui, basicamente, é Raven Creek. A maior cidade do Project Zumboid de mod. E aqui é um centrozão gigantesco com prédio e tudo. Inclusive, se você não conhece a cidade, tá aí no card. Alguns vídeos que eu já fiz aqui nesta cidade. Obviamente, sem este mod de dez anos. Então, é o seguinte. Aqui eu tô numa área que não é o centro. Eu queria ir pro centro. Mas eu não sei. Ah, eu já sei onde eu tô. Então, é o seguinte. Eu consegui me matar e renascer aqui num lugar melhor. E agora sim. Agora eu estou em Raven Creek. A maior cidade do Project Zumboid. De mod. Aquele centrão cheio de prédio. E bom, eu já nasci em um prédio aqui, né? E o bagulho é louco, hein? Como sempre, a vegetação tomou conta de tudo. Eu quero ver lá fora. Mano, olha o cemitério, velho. As ruas totalmente tomadas pelo mato. Bom, e aí eu fico pensando. Será que é possível sobreviver, cara? Nessas condições aqui, dez anos depois. Com essa vegetação. Com a quantidade de zumbis. Cara, é uma dúvida muito interessante, hein? Olha isso, cara. Que maneiro. Bom, isso aqui é Raven Creek. Dez anos no futuro. Tomado pela vegetação e zumbis. Ai, eu não vi. Beleza, me pegou. Desprevenido. Eu estava olhando ao redor. Então isso aqui é Raven Creek. Tomado dez anos no futuro. Olha esse ambiente pós-apocalíptico. Essa ambientação sinta sinistra. Bom, a pergunta ainda fica, né? Será que é possível sobreviver desse jeito? Mas enfim. Eu tenho uma dúvida que eu quero matar no final desse vídeo. Como é que fica... Como é que fica Project Zumboy de dez anos no futuro? Na neve. Eu vou ter que testar isso. É o seguinte. Eu vou narrar aqui por cima porque meu microfone desligou. Meu headset desligou aí nesse momento. E eu só vi agora na edição, tá? Mas então, isso aí é Louisville. Dez anos no futuro. E com neve. Cara, eu achei muito da hora. Ficou uma ambientação bem mais pós-apocalíptica ainda do que o jogo já é. E bom, a pergunta ainda fica. Será que é possível sobreviver nessas condições? Eu vou ter que fazer o teste uma hora. Em algum momento eu vou fazer esse teste aí porque é muito intrigante. Então bom, se você gostou do vídeo. Se você achou interessante, inclusive os mods estão aí na descrição, tá? Você pode ir aí embaixo e baixar os mods. E bom, se você gostou do vídeo, peço que você deixe seu like. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. E bom, comenta aí se você realmente quer ver eu tentando sobreviver aí 10 anos no futuro no Project Zonboid. E bom, valeu, falou e fui! Tamo junto todo mundo aí, hein? E bom, valeu, falou e fui!